Pessoal, nós continuamos aqui em Porto Alegre. Leonardo Atucho foi ele que inventou tudo isso. Ele é o criador do 247. E esse evento é um evento totalmente inovador, né, Atucho? É um evento que está lotado, discutindo política, comunicação, e quem é o público? São assinantes do 247, são pessoas que constituíram uma comunidade para pensar o Brasil. Construíram uma nova narrativa. Eu achei formidável, Atucho, e realmente eu estou até surpreso com tanta gente, com tanta qualidade que eu estou encontrando aqui. Pimenta, maravilhoso, maravilhoso o encontro. Muito bom ter o Paulo Pimenta com a gente também. O Paulo Pimenta vai fazer a próxima mesa discutindo comunicação, discutindo imperialismo, né, porque tem um papel determinante na crise brasileira. Agora, eu queria destacar, Pimenta, a grande riqueza do 247 é a força da comunidade. Acho que você percebe isso, o grau, o nível intelectual das pessoas que estão aqui presentes. Gente que vem de vários lugares do estado. Exatamente. O pessoal viajou para vir para cá. Praticamente um seminário de formação. É um seminário de formação. A gente tem aqui o Laturfo, que vai falar também. É um dos maiores chargistas do mundo. A presidente Dilma Rousseff vai vir no final da tarde. Vai ser uma fala fantástica. Tevei uma Henrique Fontana. Como é que o pessoal faz para participar do próximo? O próximo já tem data, Pimenta, em Olinda. Vai ser no último fim de semana de junho. A nossa ideia é fazer um encontro por mês. Então, a gente começou no Porto Alegre, aliás, por uma razão também muito potente. Rio Grande do Sul é sinônimo de luta democrática no Brasil. Rio Grande do Sul, o estado de Brizola, Getúlio, Jean, Dilma, Paulo Pimenta. Dilma é pela metade, mas é gaúcha. É gaúcha. É gaúcha. Então, a gente começa pelo Rio Grande do Sul. Vamos para Pernambuco. O pessoal para ser assinante. Então, para ser assinante é Brasil247.com.br E pode ser membro dentro do próprio YouTube, que é uma assinatura dentro do canal do YouTube. O Pimenta é um grande parceiro, né? O Pimenta publica muitos vídeos na TV247. Eu aprendi a virar e muda por sua cara. Eu vou contar hoje. Você vai ter que falar isso. Eu não fazia live. Ele não sabia fazer live e não acreditava. Eu convenci ele a fazer live. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado.